Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais, eu adoro pelo que Ele é, eu sou pego e tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais, eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele e tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus me deu, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.